Estamos de volta, são 12 horas e 13 minutos, solta a sirene, Ricardinho! É isso mesmo, nós vamos agora com o caso de polícia, porque em Presidente Figueiredo a polícia fez uma revista na delegacia do município e foram apreendidos aí vários materiais, né Walter Frota? Vários objetos foram apreendidos, entre esses objetos tinha facas, tinha celulares, a gente vai conferir aqui, ó, você de casa e a gente aqui vai conferir na tela do agora. A revista começou às 6 da manhã desta quarta-feira. Policiais militar e civil fizeram vistorias nas duas celas do 37º DIP em Presidente Figueiredo. No domingo, no banho de sol, eles tentaram criar um tumulto e nós obtivemos um informe de que eles estavam planejando fazer uma fuga em massa com o refém. Os detentos foram levados para a área externa da delegacia e ficaram sob escolta policial até o final da revista. Nas serras foram encontrados 7 celulares, drogas e armas caseiras feitas pelos próprios presos. Então, nós estamos atuando e vamos atuar sempre que for necessário para conter qualquer tipo de tumulto e trazer qualquer prejuízo para a sociedade. Para deixar um aviso para que eles pensem com relação a essa atitude. Atualmente, o 37º DIP abriga 28 detentos e funciona como presídio. Nessa parceria entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, atuar para reprimir. Na verdade, a somatória das ações das instituições visa alcançar o resultado, que é a paz social. Essa reportagem é do Jackson Salva a Terra, que é o nosso correspondente lá em Presidente Figueiredo. E olha só, Priscila, a quantidade de coisas que foram encontradas nessa revista da polícia. E breve eles iam fazer uma rebelião, com armas, com facas. E olha só, celular dentro da sola de uma sandália. Em lugares inimagináveis, né, Volta? Agora, a pessoa tem a criatividade mesmo para facilitar o crime, colocar o celular, o aparelho celular dentro da sola do chinelo. Quem é que vai imaginar que dentro do chinelo do preso ali, do detento, tem um aparelho celular? Então, acredito que essa revista, ela veio em boa hora, né, porque essa quantidade de materiais aí apreendidos, com certeza, iria facilitar aí uma rebelião brevemente mesmo. Então, a polícia civil realiza, costuma realizar essas operações de rotina, né, constantemente, não só no interior, também aqui na capital. Essas operações, essas fiscalizações, essas revistas, elas são realizadas com rotina e não é difícil encontrar aparelhos celulares, armas, né? Então, acredito que esse tipo de serviço, Walter, facilita, né, o controle ali da segurança dentro dos presídios. Isso, exatamente. Que sejam feitas outras revistas, não só aí na delegacia aí de Figueiredo, mas também que possa acontecer em outras delegacias nos municípios. Que a gente vê a facilidade com que os presos possam ter esses objetos aí. Então, tá aí, na reportagem do Jackson Salvaterra, que é o nosso repórter, lá em Presidente Figueiredo, trouxe essas informações aí dessa blitz, né, uma certa blitz da polícia que pegou lá, que fez a revista nessa cadeia, que serve como presídio e identificou aí vários objetos. Que breve, breve, sem dúvida, eles iam fazer uma rebelião. Eles tinham todas as ferramentas para fazer uma rebelião e fazer uma rebelião com reféns, que é o pior. Olha, Walter, agora a gente muda de assunto, né, e fala aí de natureza, porque hoje é comemorado aí o Dia da Árvore. Você já plantou alguma árvore? Você já plantou alguma árvore? Já plantei. Não tem aquele... Geralmente no jardim, no jardim... Aquele ditado que fala, já plantei uma árvore, já, como é? Já fiz um menino e já escrevi um livro. Qual desses três pontos você já fez? A gente costuma fazer muito isso, né, no ensino fundamental ali, a professora ensina a gente a plantar uma mudinha. Ou então colocar o caroço do feijão no algodão umedecido. Você é de Manaus? Sou de Manaus, Walter. Não é do interior? Não. Manauense. Você já brincou na rua com o pé descalço, pegando lombriga. De carrinho de rolamento. Quem nunca? Quem nunca, né, e olha, fala sobre isso. O Dia da Árvore é um dia muito legal, principalmente para a gente que mora aqui na Amazônia, né, que a gente é cercados de natureza, cercado de tanto verde. E como é legal, como é importante esse momento de as crianças, não só as crianças, né, todas as pessoas entenderem esse momento importante da natureza, comemorando esse dia. O Dia da Árvore, Priscila. Ó. E justo hoje, 10 mil mudas foram plantadas aí na capital, simbolizando então aí o Dia da Árvore, que é comemorado hoje aqui na capital. E quem foi acompanhar essa ação toda aí foi a repórter Priscila Mello. Vamos conferir na tela do agora. Priscila. Pois é, é isso mesmo. Hoje é comemorado o Dia da Árvore e aqui no bairro Santo Antônio foi plantada, em média, 300 mudas. O projeto iniciou no dia 21 de março e tem o objetivo de aumentar a arborização aqui na cidade. Nós estamos priorizando as espécies nativas, como a jutairana, o pau pretinho, assaizeiros, mogno, em áreas maiores. Em seis meses foram plantadas 10 mil mudas. Essa era a meta até dezembro e hoje a meta foi cumprida. Mas os trabalhos devem continuar. O Arboriza, nós fizemos até agora 61 logradouros públicos em 32 bairros. E pretendemos até o final do ano ampliar esse número. Nós não estamos estimando, mas nós pretendemos ampliar. Ou seja, porque o trabalho desse trabalho, ele não é só plantar. Nós temos que plantar, nós temos que fazer reposição, nós temos que irrigar. E olha, cada muda dessa custa, em média, 30 reais. Um exemplo que estamos vendo hoje são os IPs que foram plantados na Avenida de Jauma Batista e que já estão florescendo. E hoje aqui também foram plantados 100 mudas de IPs. E é importante que a população cuide e preserve dessas mudas, porque além de deixar a cidade mais bonita, elas nos ajudam a viver melhor. Priscila Mello para o programa Agora. Eu acho muito, mas muito importante mesmo as pessoas terem essa consciência de plantar uma árvore, de arborizar essa cidade aqui. Há alguns anos atrás, alguns anos, eu vou dizer assim, há 20 anos, a gente tinha vários lugares aqui em Manaus que eram bem arborizados. E a gente sente essa quantidade de árvores quando você percebe na pele o calor, a temperatura que baixa mais. As árvores, por isso elas são bem-vindas aqui para a nossa capital. E com essas altas temperaturas, né, Walter Frota, nesse verão amazônico aí, que os termômetros chegam a marcar 38 graus até mesmo, o clima realmente agradece quando a cidade fica mais arborizada. Agora, falando sobre isso, é que eu quero te perguntar uma coisa, Walter. Pergunte. A Priscila comentou ali na matéria, mas aí eu quero saber se você está ligado mesmo. Andou percebendo alguma mudança, assim, nas avenidas, alguma coisinha diferente por ali, principalmente aqui na Djalma Batista, já que é pertinho aqui, né, da nossa sede aqui da TV em Tempo? Elas estão mais floridas, né? Exatamente. Estão mais floridas. Você que tem o costume de andar pela Djalma Batista, percebe que ali tem umas árvores que estão com umas flores muito bonitas ali, por sinal. Mas você sabe quais são, que espécie de árvore é essas que estão floridas na avenida de Djalma Batista? São os ipês, Walter Frota. Os ipês começam, né, a florescer, começaram a florescer aqui na capital, começaram a colorir, deixar a paisagem da avenida muito melhor, muito mais bela. E quem passa por lá não tem como notar tanta beleza. Quer ver só uma coisa? Vamos conferir na tela. Uma das principais vias da cidade, a de Djalma Batista, na zona centro-sul da capital, é embelezada com árvores da espécie IP. Desde a semana passada, o florescimento vem acontecendo. E quem passa pelo local se encanta. É muito importante a nossa cidade arborizada, é muito interessante, para que nós possamos ter um pouquinho mais de frescor. Eu acho legal, porque é uma forma de expressar o quanto é importante a natureza para a gente. Há quatro anos, na Djalma Batista, foram plantados 315 pés de ipês, cada um no valor de 200 reais. As cores, branco e rosa, chamam a atenção. A tendência é que o visual deixado pelas árvores dure pouco tempo, no máximo duas semanas. Mas elas não vão morrer, vão secar e se recuperar. O ipê normalmente floresce nessa época, agosto, setembro. O ipê rosa floresce antes, você verificou, porque em 2098, por aí, foram plantados alguns ipês rosas. Na vinda do turismo, eles já floresceram. Então, são árvores grandes, estão em canteiros mais largos. E o ipê branco já floresce nessa época, em setembro, aproximadamente. O ipê é bastante usado em arborização e pode chegar a 20 metros de altura. E tem como uma das suas principais características o florescimento em diversas tonalidades. Uma cidade que tem tantos problemas, acho que uma beleza sempre ajuda o cidadão da cidade. Você sabe que o ipê, ele é um tipo de árvore, né? Um tipo de árvore florescida, podemos dizer assim, típica das cidades do sul, né? É mesmo. Elas florescem, né? Marcando, então, aí o início da primavera e nas cidades quentes, como aqui no Amazonas, aqui no Manaus. É justamente nesse período, Walter, de junho, agosto, setembro, marcando, então, aí o início da primavera nas cidades do sul do Brasil, Walter. Mas, agora sim, é realmente admirável, né? Muito bonito, muito bonito. A cidade agradece o clima. Ó, você sabe que no Japão, por exemplo, tem um momento que floresce as cerejeiras, né? Então, lá passa a ser um momento bonito lá para os japoneses, o turismo cresce em decorrência desse florescer das cerejeiras e tem pessoas do mundo inteiro que querem ir lá no Japão fazer o registro desse momento em que as cerejeiras ficam bonitas lá, né? Por que não aqui em Manaus, de repente, a gente criar esse hábito de registrar também o momento em que o IP floresce, em que outras plantas também, outras árvores também possam florescer e começar a criar projetos de arborização em vários pontos de Manaus. Não somente nas áreas centrais, mas também nas áreas urbanas também. Eu estava chamando a atenção aqui, conversando, lembrando que há muito tempo as pessoas conheciam aqui a Amazônia como se fosse o pulmão do mundo, né? Como se fosse o pulmão do mundo. Na verdade, a Amazônia, ela é o ar-condicionado do mundo. Ela que faz esse equilíbrio, né, de temperatura. Por isso que é tão importante aqui a nossa região amazônica, a floresta, é tão importante essas plantas para fazer esse equilíbrio de temperatura. Por isso, quando se desmata, quando desmata de qualquer jeito, fazem a queimada e aí a gente está mexendo diretamente na temperatura. Por isso é bonito as árvores floridas, hoje em especial o dia da árvore e manter isso assim, do jeito que está. A natureza agradece e o ser humano também, viu, Priscila? Se cada um, né, cuidar, se a população realmente fizer esse papel de fiscalizador, não permitir a depredação, né? Porque querendo ou não, tem gente que vai lá, arranca o pé da árvore, né, deixa ali os cachorrinhos fazerem o que não devem. Então, assim, a população precisa também cuidar, porque a paisagem melhora, o clima agradece e tudo fica ainda mais bonito. E olha, a gente fala agora de esporte, porque tem uma notícia boa. A tabela do torneio internacional feminino foi divulgada ontem no site da CBF, é isso mesmo. As meninas do Brasil vão enfrentar a Costa Rica no dia 7 de dezembro, a Rússia no dia 11 e a Itália no dia 14. Todos os jogos do torneio serão realizados aqui, na Arena da Amazônia, em Manaus. Os horários das partidas devem ser divulgados ainda nesta semana, só para lembrar que a seleção brasileira é ex-campeã dessa competição. Então, a população pode esperar aí mais partidas, futebol para animar, até mesmo para ter uma opção, né, para os torcedores aqui da capital acompanhar, então, aí essas campeãs de perto. Walter? Pois é, está falando em árvore, falando em campeãs. Mas, olha só, nós estamos agora aqui na nossa Copa e é onde você também pode ser um campeão através da nossa ligação, da promoção do nosso agora premiado, né, vai ser campeão assim. E as árvores, por quê? Porque a nossa torta é torta de morango. Olha aí, que delícia! Torta de morango do bolo da vovó Tereza. Aí você vai ligar para cá e você não vai dizer alô, você vai falar. Bolo da vovó Tereza. É essa, é a nossa colinha, a nossa dica para você ganhar esse bolo delicioso, para você saborear aí com a sua família, para você pensar aí no programa da comunidade, porque só o nosso programa oferece essas delícias aqui como prêmio, né? Então, está aí, ó. Bolo da vovó Tereza é o prêmio de hoje do Agora Premiado. Você vai ligar para o 3307-3951 ou 3307-3952. Eu lembrei que além do Dia da Árvore, hoje é comemorado também o Dia Municipal do Radialista. Ivan Nascimento, nosso diretor, que tem uma voz assim, é, tal, tudo mais, assim, que gosta de rádio, gosta de locução. Então, a você também, o Bob Lesta aqui da Rádio Nativa, ao Daniel Lobinho também, que é da Rádio Nativa, toda a Magali Forte, toda a turma da Rádio Nativa, que são locutores. Para vocês, hoje é o Dia Municipal do Radialista. Então, está aí também, a gente lembra também o papel importante. Ó, essa nossa dica aqui é para você que vai participar do Agora Premiado e já foi dada a dica de hoje também, que é sobre o Dia Municipal do Radialista. E agora temos uma outra dica muito legal com a Márcia Lasmar. Confira aí, você de casa. Dê adeus a estelulites em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sempre tive muitos problemas com celulite, já tentei todos os tratamentos possíveis e imaginários, até que eu encontrei o Imecap Celute. Ele é prático, eu tomo minhas cápsulas certinho, passo meu creme todo dia e estou super feliz com o resultado. E ele está me deixando muito feliz. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas camadas das celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas, essas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. E o Imecap Celute está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. São 12 horas e 28 minutos. Para você que está acompanhando o programa da comunidade, está almoçando aquela comida saborosa, sabor caseiro. Já está colando aqui a fome. Como diz o caboclo, o bucho já está gritando, porque realmente é hora de almoço. Mas antes, a gente vai acompanhar aqui na tela os telespectadores que mandam as fotos para o nosso programa. Que estão realmente acompanhando, dão esse feedback aí. E se você também quer ver a sua fotinha aqui, manda para a gente pelo nosso WhatsApp 991537959. Já sabem, manda para a gente o teu vídeo, a tua foto, a tua denúncia. E a gente vai estar aguardando aqui, claro, colocando também a tua foto aqui na tela do programa da comunidade. Valter.